O governo do Estado e o Poder Legislativo se reuniram por meio de videoconferência para pedir a antecipação da vacinação dos professores e funcionários da rede estadual de educação. A categoria já pertence ao grupo prioritário para imunização, mas ainda não há previsão de quando o governo federal vai disponibilizar doses suficientes para vacinar todos os professores. O governador Eduardo Leite assinou um ofício que será enviado ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para oficializar o pleito. Por isso que a união de esforço, num expediente registrado com a assinatura de todas essas lideranças ao ministro da Saúde, nos reforça a expectativa de que possa haver a revisão do cronograma por parte do Ministério da Saúde. Porque é importante lembrar, há um cronograma de vacinação definido por um órgão central, que é o Ministério da Saúde, dentro da estratégia do Programa Nacional de Imunização, do qual nós não podemos nos desviar dos critérios por força de lei. Então é importante que haja essa revisão por parte do Ministério da Saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.